O gol sala-pró das quartas de final é essa pintura do Murilo, do Corinthians. Tá demais, Murilo! Pintura! Que isso! Sério, rapaziada? O que foi esse gol? Ele bagunçou a defesa inteira da CBF. Parecia até uma cena do filme 300. Além de bonito e suado, esse golaço também garantiu a vitória do Corinthians no jogo e deu a vaga às semifinais para o Timão. Espetáculo! Obra de arte do Murilo, que fica com o troféu dessa semana.